Senhoras e senhores, bom dia. A Prefeitura Municipal de Araras inicia neste momento a cerimônia cívica pelos 160 anos de fundação da cidade de Araras. Convido para se posicionar aqui à frente as autoridades do nosso município, Prefeito Municipal de Araras, Sua Excelência, Pedro Eliseu Filho, a Vice-Prefeita de Araras, Excelentíssima Senhora Anete Monteiro dos Santos Casagrande, Presidente da Câmara Municipal de Araras, Excelentíssimo Senhor Rodrigo Soares dos Santos. Convido também a Vereadora Secretária da Mesa, Ana Júlia Casagrande, Vereadora Desaparecida Olímpia de Oliveira, também para se posicionar aqui à frente. Convido todos os presentes aqui para se aproximar um pouco mais aqui, para a gente dar continuidade no evento, para ficar um evento bem bacana, 160 anos de fundação da cidade de Araras. Gostaria de convidar também o Padre Ricardo Petri, também para se aproximar aqui. Presidente da Câmara Municipal de Araras, Rodrigo Soares. Cláudio de Souza, Secretário Municipal de Serviços Públicos. Jonas Filho, Secretário de Administração, também Presidente do Saema, Excelentíssimo Senhor José Carlos Martini, Secretário Municipal de Comunicação Social e Institucional, João Marcelo Franchosa, Secretário Municipal de Planejamento, Felipe Desote Beloto, Excelentíssima Senhora Helene Cristina Villasboa, Secretário Municipal de Educação, Secretário Municipal da Saúde, Alex Zaniboni, Reginaldo Fernando Xeregato, Secretário Municipal da Segurança, Camila Ometo de Abreu, Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, Fredo Júnior, Secretário Municipal de Cultura, Douglas Marcucci, Secretário Municipal de Esportes, Leonardo Dias, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Alexandre Castanha, Secretário Municipal de Governo, Romildo José Bernardo Dido, Chefe de Gabinete, Rodolfo Bergamin, Secretário Municipal de Meio Ambiente, Pascuala Perches, Secretária de Assistência Social, Romildo Benedito Morelli, Baiano da Farmácia, Secretário da Habitação, todos presentes aqui no evento, nessa cerimônia. Araras foi fundada no dia 15 de agosto de 1862, ano em que aqui surgiram algumas residências. Tudo começou efetivamente com a doação de terra, de propriedades dos irmãos Bento de Lacerda Guimarães, o Barão de Araras, e José Lacerda Guimarães, o Barão de Arari, para a construção de uma capela, e que mais tarde se transformou na Basílica de Nossa Senhora do Patrocínio. O nome Araras foi escolhido em referência à grande quantidade dessa ave que havia aqui na nossa região, e até hoje embelezam a nossa cidade, enchendo os olhos das pessoas que vivem aqui, dos turistas que vêm para Araras também para passear. O dia da Fundação de Araras e da Padroeira de Araras comemoram-se no dia 15 de agosto, esse ano completando, portanto, 160 anos. O aniversário da cidade é celebrado sempre no dia 24 de março, data em que foi elevada a categoria de cidade, no ano de 1871 a 151 anos, época em que aqui já haviam 5 mil habitantes. Aliás, é bom a gente mencionar aqui, nesse importante evento, que desde a fundação de Araras a cidade sempre foi alviçareira, e com muitas particularidades. Foi a primeira a libertar os escravos, a primeira a realizar a Festa das Árvores, a primeira Nestlé do Brasil é aqui em Araras. União São João também foi o primeiro time, clube empresa, hoje se fala muito em SAF, em clube empresa, União São João de Araras, foi o primeiro clube a se tornar empresa. Tem personalidades aqui de Araras, como em Ana, da dupla Cascatinha em Ana, e os Scamparini, há tanto tempo na Globo, correspondente na Itália, é ararense. Alice Canabrava, uma das primeiras historiadoras do Brasil. No âmbito esportivo, Ailton Liri e Veloso, que sempre estão na mídia, são ararenses. Roberto Carlos, pentacampeão do mundo, passou aqui por Araras, eleva o nome da cidade. Fausto Silva, se não é ararense, mas cresceu aqui em Araras, estudou aqui em Araras, na adolescência esteve por aqui. Por tudo isso, todos nós temos mesmo que comemorar 160 anos de fundação da cidade de Araras. Gostaria de convidar agora as autoridades para o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo, de Araras e do Mercosul. Convido para se posicionar na bandeira do Brasil, prefeito e seletíssimo senhor Pedro Eliseu Filho. Na bandeira de Araras, convido a vice-prefeita, excelentíssima senhora Anete Monteiro dos Santos Casagrande. Araras, bandeira de Araras. Bandeira do Estado de São Paulo, presidente da Câmara Municipal de Araras, Rodrigo Soares dos Santos. E a bandeira do Mercosul, convido o padre Ricardo Wanderlei Petri. A bandeira do Mercosul, convido o padre Ricardo Wanderlei Petri. A bandeira do Mercosul, convido o padre Ricardo de Araras, E o sol da liberdade, raios todos, brilhão do céu da pátria nesse instante. Seu peor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Vem vencer, amor e verdade, desafia o nosso peito a própria morte. É uma camada, é uma camada, é uma camada, é um salve. Brasil, sonho e venço, maio livre, de amor e de esperança nela desce. Seu peor, no céu e grande, libero, vai, vai, vem o mundo, o reino, o reino, o reino, o reino, o reino. É uma camada, 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 é uma camada. Brasil, sonho e venço, maio livre, de amor. Música 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 Para darmos início aos pronunciamentos dessa solenidade, convido o pároco e reitor da Basílica de Nossa Senhora do Patrocínio, o padre Ricardo Wanderlei Petri. Por favor. Bom dia a todos. Gostaria de saudar todas as autoridades civis, também religiosas de outras denominações. Vamos nesta manhã agradecer a Deus pela cidade de Araras, pelos 160 anos, uma bela história que já foi aqui resumida, contada. Eu gostaria de pedir a todos que aqui estão, que creem em Deus, que possamos rezar por esta cidade, orar a Deus. A oração tão comum que o próprio Cristo ensinou aos seus discípulos, para que neste dia também nós acreditemos e possamos renovar a nossa fé, na esperança de que Deus tem para esta cidade muitas coisas reservadas, porque Ele é um Deus que nos ama, que nos quer bem e que com certeza ajuda a fazer tantas maravilhas dentro deste município. Então, convido a todos, neste momento, a refletirmos um pouco na importância de acreditarmos que, seja qual for a nossa função na sociedade, no município, precisamos da bênção e da graça de Deus. No instante de silêncio, pensemos um pouco naquilo que representa para nós servirmos a cidade de Araras. E vamos orar a Deus. Pela cidade de Araras, por cada um de nós que aqui estamos, digamos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Viva a cidade de Araras, viva o nosso município, viva o povo orarense! Convido agora, por um pronunciamento, o presidente da Câmara Municipal de Araras, vereador, excelentíssimo senhor Rodrigo Soares dos Santos. Bom dia a todos, quero cumprimentar aqui o excelentíssimo senhor prefeito Pedrinho Eliseu, cumprimento também a nossa vice-prefeita Nete Monteiro dos Santos Casagrande, cumprimento as autoridades aqui presentes, a secretária da Câmara Municipal e vereadora Ana Júlia Casagrande, e também a vereadora Deise Aparecida Olímpio de Oliveira, todos os secretários, na pessoa do Alex Aniboni, secretário de Saúde, cumprimentar todos os secretários, as autoridades aqui presentes, cumprimentar o padre, em especial que trouxe uma palavra de fé e de esperança para o nosso município, e também os nossos GCMs da Guarda Municipal, as nossas crianças que estão aqui representando a esperança da nossa cidade, e que honra poder estar aqui nessa data comemorativa de fundação da nossa cidade. Eu acho que é um momento importante, Araras passou por várias fases e nós tivemos um momento muito difícil, parando aqui, refletindo com a mensagem a qual o padre nos trouxe nesta manhã, o ano de 2020, sem dúvida foi um ano que marcou a nossa vida, porém, a vida ela continua, e olhando para essas árvores, algumas ainda com as folhas caindo, outras com as folhas mais verdes, é assim que vai acontecer a nossa vida, é assim que vai acontecer a nossa cidade. E eu tenho certeza que Araras passará por um progresso muito maior do que já vem vivendo neste momento. E cada dia que se passa, as energias nossas particulares se renovam, a vontade nossa de ver a cidade ainda mais se estabelecendo na estrutura, não só econômica, mas sim na estrutura também de trazer uma esperança melhor para as nossas crianças. Que Deus possa abençoar a administração, que Deus possa abençoar a nossa querida cidade de Araras, para que a gente possa alcançar os objetivos que são necessários para que essa cidade continue crescendo e que daqui, prefeito, como o senhor mesmo já tem um projeto, daqui, quem sabe, daqui uns 30, 40 anos, possamos olhar para trás e falar assim que valeu a pena tudo o que foi construído dentro desse município. Como tem uma frase tão linda, vários outros municípios, e eu lembro que em 2017 o senhor colocou Eu amo Araras. Eu não sou nascido aqui nessa cidade, mas cheguei aqui com dois anos de idade. A minha família, eu cresci aqui em Araras, constituí família, constituí meus negócios aqui e tenho um carinho muito grande por essa cidade que me deu total condição. Quando a gente pega um pouquinho dessa terra ou quando a gente está chegando de outro município, isso é automático. Atmosfera em Araras, o ar é diferente. Araras tem algo que, sem dúvida, chama muita atenção. E todos aqueles que tratarem essa terra com muito carinho, certamente serão bem-sucedidos, porque é uma cidade que tem tudo para crescer no estado de São Paulo. Que Deus abençoe Araras. Convido agora para o pronunciamento a vice-prefeita de Araras, a seletíssima senhora Anete Monteiro de Santos Casagrande. Oi, bem. Bom dia a todos. Senhor prefeito, quero saudá-lo nesse momento tão especial. 160 anos da nossa querida e amada cidade. Quero saudar nosso queridíssimo padre Ricardo Wanderlei Petri, que veio nos abençoar nessa manhã tão calorosa. Quero saudar os vereadores que hoje vieram aqui participar desse momento maravilhoso. vereador, presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Soares, vereadora Deise Aparecida Olímpio de Oliveira, vereadora Ana Júlia Casagrande, assim como os nossos queridíssimos secretários, diretores e assessores aqui presentes. Muito feliz, quero iniciar a minha fala, dizendo que nasci nessa cidade, a qual meu pai, como um santista, a escolheu para nos ter. Quando ele veio para Araras, ele já sabia que essa cidade seria sempre agregadora. E assim, nascemos em Araras. Araras é maravilhosa. Que é algo impressionante quando as pessoas de fora, que vêm nos visitar, diz, que cidade maravilhosa. Realmente, padre Ricardo, abençoada por Nossa Senhora do Patrocínio. Quero dizer a vocês que Araras é a fonte de vida e o progresso que a cada dia nós vemos. Prefeito, quando eu saio nas ruas, as pessoas dizem, a Araras é linda, a Araras é gostoso de morar. Sendo do norte, do nordeste, de onde as pessoas vêm, amam Araras, ficam aqui, como bendito, pelo vereador e presidente da Câmara, Rodrigo Soares. Araras é uma cidade que acampa as pessoas, que faz a pessoa ter uma qualidade de vida, uma qualidade de vida onde elas se determinam, elas se formam, criam seus filhos. Algo importante na vida do ser humano, qualidade de vida. Quero parabenizar a nossa querida e amada cidade pelos seus 160 anos de idade. Amo Araras, vivo por Araras. Enquanto vice-prefeita de Araras, farei de tudo, de tudo, de tudo de dentro de mim, para que a nossa cidade cresça a cada dia e continue sendo uma visão, tanto para os ararenses, como as pessoas que vêm nos visitar, como a cidade mais bela do mundo. Muito obrigada. Convido agora, prefeito, sua excelência, Pedro Eliseu Filho, para o pronunciamento. Por favor. Muito bom dia a todos os que aqui estão. Quero cumprimentar nossa vice-prefeita, professora Anete, cumprimentar nosso querido padre Ricardo Petri, obrigado pela sua presença, nosso reitor da Basílica. Cumprimentar o nosso vereador, presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Soares dos Santos, Ana Júlia Casagrande, vereadora, secretária da mesa, nossa vereadora Deise Olímpio de Oliveira, obrigado pela presença de vocês, cumprimentar na figura do nosso querido amigo Eduardo Férez, grande ararense, o Du, todas as pessoas que aqui estão, as crianças das nossas escolas que vieram para cá, um beijo no coração de vocês, às professoras que as acompanham, às gestoras das escolas, nossos secretários municipais aqui presentes, na figura do nosso secretário de Segurança Pública e Defesa Civil, Fernando Cheira e Gato, que eu estendo também para poder cumprimentar os nossos guardas municipais, parabéns pela apresentação, comandante, tudo em ordem, como tem que ser a nossa guarda municipal, que é um espelho daquilo que é a nossa querida cidade de Araras. Quero agradecer a Deus por podermos estar aqui juntos nessa manhã importante. É um evento simples, mas muito simbólico. Dia 15 de agosto de 1862, tudo começou aqui, eu costumo dizer aos pés de Nossa Senhora do Patrocínio, quando efetivamente reconhecemos o aniversário de fundação da cidade de Araras. Fundação significa o ato de estabelecer as bases para que algo nasça. O Senhor Padre falou da importância da oração, da fé, e eu quero dizer para vocês que quando se pretende fundar alguma coisa, o sucesso ou insucesso daquilo que se busca depende pura e absolutamente das mãos de quem está à frente do projeto e das pessoas que o ajudam a fazê-lo acontecer. Em rápidas palavras, o objetivo não é me alongar aqui, mas eu não poderia deixar de mencionar que nestes 160 anos, primeiro foi o povo que construiu a cidade de Araras. Os políticos estão de passagem, a gente passa, a cidade continua, o povo trabalhador, o povo que quando a cidade entendeu Senhor Padre que era necessária a união de todos, a cidade conseguiu avançar mais depressa. E aqui eu não quero dizer que na vida a gente não tem que ter lado, tem que ter lado. está na palavra. Quente ou frio? Morno? Não. Agora, para ter lado e construir precisa se estabelecer uma palavra simples que tem faltado muito aos seres humanos hoje, que é o diálogo. A vontade de entender que todo mundo, por piores que sejam as dificuldades da vida, em algum momento tem razão. não queira ter razão. Faça acontecer. A cidade de Araras vai crescer muito. Não por causa de mim. Não por causa de nós. Porque ela tem essa vocação. Então é irrefutável. Nossos ribeirões correm para o rio. Assim como os rios correm para o mar. Agora, a velocidade do fluxo da água vai depender da quantidade de obstáculos que vêm à sua frente. E é por isso que eu aproveito hoje o dia do aniversário de fundação da cidade de Araras. Primeiro, para fazermos uma conclamação verdadeira. Uma verdadeira profissão de fé. não existe progresso sem que as pessoas estejam bem. A cidade pode ficar bonita no asfalto agora. Bacana. Novas luzes brancas que vão pintar a cidade de branco através do LED. Tudo aquilo que está acontecendo. Mas não tem sentido pensar numa cidade em que as pessoas não tenham qualidade de vida. Já dizia Jaime Lerner, um dos maiores governadores da história do Brasil. cidade boa, cidade onde as pessoas vivem bem. E esse é o grande desafio. Todos nós somos atores. Cada um tem a sua importância. Mas se todos nós não remarmos juntos com o mesmo objetivo que é pensando primeiro o que é que eu posso fazer para ajudar a minha cidade ou no mínimo se não posso fazer muito e não atrapalhar nós não vamos conseguir alcançar o nosso objetivo final. eu agradeci a Deus pela dádiva da vida. E agradeço sempre a Deus e as pessoas que confiaram em nós. Tenho a chance hoje, outro dia andava com o Castanha com a nossa secretária de governo pela Via Novela e eu falei para ele Castanha olha para baixo é a nossa cidade está em nossas mãos fazer com que a cidade progrida e isso é maravilhoso então concluindo as minhas palavras hoje é um dia que eu estou feliz demais feliz mesmo eu queria conclamar as famílias e as pessoas de bem as famílias e as pessoas que entendem que em primeiro lugar vem os interesses da coletividade depois os interesses da coletividade é que vem os interesses individuais para que venham nos ajudar nesse projeto e como é que ajuda? Ajuda colocando lixo no dia certo ajuda cobrando quando tem que cobrar puxando a orelha quando tem que puxar mas principalmente ajuda falando bem ajuda torcendo para dar certo e é isso que a gente precisa Arara sempre foi ouvir Sareira já disse aqui o Nilcinha aqui um cumprimento pela excelente condução desse cerimonial Deus te abençoe Araras que comemorou festa das árvores Araras que rompeu com os grilhões dos escravos Araras da primeira destre Araras cidade de maior progresso do nosso país Araras tantas coisas e em especial Araras abençoado por Deus por Nossa Senhora do Patrocínio e que tem um povo laborioso e trabalhador que eu não tenho dúvidas continuará conduzindo a nossa cidade ao lugar de destaque que ela sempre ocupou e vai ocupar cada vez mais um beijo no coração de todos e que Deus abençoe a cidade de Araras bem esta solenidade de 160 anos de fundação do município de Araras e de comemoração da padroeira do município Nossa Senhora do Patrocínio está chegando ao fim gostaria de agradecer a presença de todas as autoridades secretários vereadores os alunos das escolas professores enfim todos presentes aqui nesta cerimônia convido a todos para acompanharmos agora a execução de um dos hinos mais bonitos do Brasil com toda certeza o hino do município de Araras de um dos hinos do município 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 Amém. Amém. Amém.